Pegue dados metrológicos nas torres de previsão do tempo Bom, basicamente você vai marcar aí, nesse local ali, deixa eu só mostrar certinho pra vocês Vocês vão marcar naquele local ali, que é bem aqui no cantinho Aqui ó, embaixo da costa indisposta, você vai marcar aqui Chegando aqui, o que você tem que fazer? Você tem que esperar fechar a primeira safe Quando a primeira safe fechar, você literalmente vai ter que esperar os NPCs spawnarem Eles spawnaram quando fechar a primeira safe, aí você vai ter que eliminar eles Eliminando eles, você vai conseguir o cartão, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Vocês vão literalmente eliminar aqui o carinha e vocês vão pegar o cartão dele Aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó Eliminando ele, ele vai dropar esse cartão, com esse cartão você vai ter que ir lá na torre Tá? Agora você vai na torre e você vai interagir Esse daqui é o primeiro local, a primeira parte do desafio já foi completa Agora vamos pra segunda Agora você vai vir pra esse local aqui, mais ou menos aqui em cima desse lago congelado Aí ali na frente, ó, já vai spawnar ali os NPCs, acabaram de ser spawnados Agora a gente vai ter que eliminar eles Eliminando eles, vai dropar o cartão, depois é só você, né? Interagir ali, pegar ali a parada tranquila Peguei o cartão aqui do que eu acabei de eliminar, né? Eliminei ele, peguei o cartão, depois eu vim aqui e completei a missão, tá? É basicamente isso, bem simples e bem fácil Espero que eu tenha ajudado vocês Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino E bom, faz a boa, né? Clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda da tela Assiste até o final pra me ajudar na recomendação Tamo junto! Não sei se ia pedir muito clicar nesse vídeo da esquerda Assiste até o final e comenta que sorte do produto Fique com Deus, até o próximo vídeo, valeu!